Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor está cada vez maior Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Se eu sou mais um, contém de rua Estou morrendo, a culpa é sua Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver Fim da história, acabei ficando sem você Sem você, sem você Sem você, sem você Canta pra lua, eu sou mais um, homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você, sem você Sem você, sem você Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um, homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua É sua